Então quer dizer que a senhora agora virou empresária. A senhora não sabe o duro que é pra manter o negócio de pé hoje em dia. Pior que eu sei com o marido que eu tenho. Você não vai querer ficar trabalhando o resto da vida nesse barzinho de merda do canário, né? Aí eu quero ver se você não quer fazer uma parceria comigo. Frávio não está interessado no seu negócio. Porque ainda não me viu nua. Olha aqui, na verdade eu tô querendo saber se você não quer trabalhar no restaurante do meu resort. Mãe, hashtag respeito. Poxa, eu tô atravessando um momento super difícil no meu noivado, sabe? Entrei num buraco. Mas se você que entrasse no buraco fosse teu noivo. Querido, vou te falar que eu até bem queria, mãe. Mas olha, Júlio César tá igual a panela de pressão ali de casa. Como? Borracha com defeito. Fica tranquilo que aqui no meu resort você e seu namorado vão voltar a cruzar. Querido Mauro, que linguajar é esse? Quem cruza é bicho. As bichas também. Ai, minha cosquinha na bochechona. Dona Graça, onde é que seria esse negócio todo aí? O resort? É. O resort vai ser aqui mesmo, ó. Mas resort. Vamos comigo, resort. Aqui na comunidade é resort. Porque é tanta desgraça que se ri-sorte. Amarraia, vamos tentar, hein? Vai dar certo. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Eu vou te ajudar aqui. Vem, vem, vem. Agora. Vai, vai, vai. Para. Para. Para aqui. Para aqui, ó. Porra, Amarraia. Olha aqui, British. Para, hein? Tu para que se estragar alguma coisa na piscina, eu vou dar uma na tua cara que conserta ela, hein? Tu acha que a bunda da British vai estragar mais alguma coisa aqui? Ela já me estragou quando saiu. Eu tomei 17 pontos internos. Pelo amor de Deus, para de graça. A gente só tamo treinando pra fazer isso aqui na queda d'água do piscinal. Mentira. Olha, British, se tu me deu uma ideia, Britney, ó. A gente vai fazer umas corredeiras no piscinal. Não, porque aqui na comunidade é assim, tem tira, maior corredeira. Meu Deus, que legal, gente! Uhul! Legal! Eu adoro praticar esquibunda, muito legal. Adoro, adoro. É, só que com a tua bunda não é esquibunda, é esquilua, né? Mãe, esquilua combina mais com você, com essa bunda cheia de cratera. Vocês gostaram muito? Olha o craterão aqui na chubaca. Cara, morre de medo. Meu Deus, visão do inferno isso aí, brother, guarda. Tá, visão do inferno é os pobres esperando a fila do ano pra ir embora pra casa. Falando de inferno, tem um trabalho pra tu, Sonaira. Pra mim, sagrinha. E o que que é? Tu ainda aplica massagem? Não. Aplico sim, aplico sim, mas é em uma mulher só. Ué, se tu aplica em mulher, tu não tá aplicando na marraia. E não tá aplicando na brite, porque em mulher não é em cão. Olha que briga! Briga! É briga! Para! Para! Para, porra! Pepetuda, calma. Eu não quero mais que faz bule com a brite. É! Eu não quero mais que trate essa menina como se fosse um bicho. Desculpa. Pega, brite! Pega, pega! E a burra vai pegar. Lá vai. Que lindo, filha! Que lindo! Que lindo! Parabéns! Parabéns! Gente, para de brigar, porque eu pratico uma massagem que é universal. Ah, então tu vai poder fazer, filha, que tá de outro universo. Ai, graças a Deus! Tá contratada, viu? Só. Mas cadê a maca de massagem? Porque eu só trabalho com maca. Então a maca vai ser a mesa lá de casa. Que isso, mãe? Você tá maruga, tu acha que aquela mesa aguenta? Claro que aguenta quando eu não fazia amor no sofá, tu acha que eu fazia onde? Ai, que lindo! Mãe, e a sauna, hein? Todo resort tem uma sauna. Eu sei, porque é a primeira coisa que eu procuro. Eu sei. E a sauna vai ser dentro do banheiro, porque o banheiro lá de casa se fechou, a circulação vira uma sauna. Vapor. Claro. Aqui, essa laje aqui vai ser o nosso mirante, tá? Com anexo do... Ô, mãe, e a gente vamos ter tireureza? Não, vai ter tiro, Leza. Eu acho também que você deveria ter uns animais de... sei lá, os exóticos, extinção... Eu entendo, Broly, que tu queira fazer um safári, mas a gente tá com a Brit aqui, né? Cara, ela aceita. Já não vai ter essa necessidade, tá? Então essa coisa do animal já tá tudo certo também. Maicon, Maicon, vamos lá. Põe aí no coisa logo nas redes sociais. Fala do resort da graça. Desculpa, querida, não posso, viu? Porque eu tô me recompondo. Ai, não tô legal, não. Não tô numa fase boa. Eu tô pensando em até colocar uns sais aqui pra ver se eu me purifico. Purificar você é só com água sanitária, álcool 70. Agora é assim. Para de se debatendo na água. Para dessa maneira de pobre de ficar se debatendo na água, porra.